Música Fala galera, aqui é o Edu E bom galera, mais um episódio aí De Search Line 3 E galera, o Kraken já tá lá Eu vou ver se eu tenho algum arco Alguma coisa, uma teia que seja Pra eu fazer o arco Que eu tenho que atacar esse bicho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Acho que nem flecha Ah, os cajados Por que eu não pensei nisso antes? Vamos ver, vamos ver Mais cajados eu preciso Eu preciso de mais cajados Ou pelo menos um arco e flecha Tem mais um cajado aqui Vamos lá galera Ah, esse aqui é um machado Tem um flash aqui Tem stick, eu preciso de teia só Só a teia que eu preciso Tem uma aqui, eu preciso de mais Ai droga Tem golden apple pelo menos É... Poison gland, isso aqui pode me ajudar É... Water dragon Vamos ver Tá, acho que isso já dá Deixa eu achar o Kraken Acho que ele tá Cara, como é que eu pedi um bicho daquele tamanho? Estranho Estranho E pera que estranho Que junto com o Kraken Ficou tudo escuro e... Chuvoso Só por causa da presença dele Ah ele lá Ah não Sai Beleza Caraca, que é isso? É um ændigo Matei Ótimo Consegui mais itens Fogo frio Isso aqui Beleza galera Vou comer uma golden apple aqui Vamos lá galera Vamos lá Ele vai conseguir Vou testar Vou testar a invisibilidade normal Eu não sei se ela vai funcionar com os mobs ou não Mas Por via das dúvidas Vamos lá galera Vamos lá Eu já vou com o cajado É em mãos Cadê o Kraken? Cadê o Kraken? Eu tô perdido agora Eu não sei onde que eu tô Se eu conseguisse achar pelo menos um lugar Assim que eu reconhecesse Vamos lá Deixa eu subir num lugar alto aqui Estranho que tem um monte de landropada aqui Ué Será que o Kraken foi embora? Bom, sei lá Vamos voltar lá pra... Bom, um lugar que a gente tem certeza que vai achar ele vai ser naquela dungeon Então o primeiro lugar que eu vou é pra lá Então o primeiro lugar que eu vou é pra lá Mas é o problema que eu não lembro onde que é Acho que eu vim pelo caminho errado Eu me perdi no meio Acho que eu tive alguma coisa em boa Vamos lá Vamos lá galera Opa, voltou a chover Eu tenho que sempre olhar pra cima também Por causa que o Kraken ele fica no alto Esse aqui eu conheço Esse aqui foi quando eu tava Fugindo do... Dos... Dos... Dos bichinhos lá Tá, peraí A minha casa tá ali Então eu tava indo pro caminho totalmente oposto É pra lá Deixa eu testar aqui Beleza Esse é o ataque mesmo que eu quero É o ataque do Êndigo Aí lá Não, a bola é muito pesada Não vai dar Eu tenho que chegar mais perto Deixa eu ver meus outros cajados aqui Esse cajado aqui talvez sirva Esse aqui não vai servir de porra nenhuma Esse cajado aqui eu nunca testei Então eu vou testar ele agora Mas antes Night Vision O Golden Apple Vamos ver se chega nele Ele tá muito alto Se você chegar mais... Eu preciso ir pro alto Cadê ele? Peguei Não Tenho uma ideia Galera Isso aqui vai ser uma batalha épica Escreva o que eu estou falando Cadê o croquinha? Ele sumiu Eu vou voltar para a origem do problema Quem sabe lá eu não acho Nas outras respostas para esse problema E pior que com o crack eu consigo Acho que uns itens bem raros Para fazer boas armas Se não me engano É que o Air Spawn tem tanto mob Que eu já confundo um mob com outro Droga Droga Vamos lá galera Quase chegando no Na dungeon Vamos lá Ali é a dungeon Beleza Foi aqui que tudo começou Aparentemente não tem nada aqui A não ser Ai meus mob drop Deixa eu pegar meus XP aqui Beleza Agora minha espada Beleza Beleza Acho que eu matei Tem alguém tacando faribol Mas eu não consigo ver quem é Então deixa eu pegar essa pá aqui Eu sei que tem alguém Porque eu perdi um monte Caraca Agora eu peguei Deu para ver Está vendo ali Eu preciso subir Eu sei que é arriscado Porque talvez tenha mais minhoquinhas em cima Mas é o jeito Aqui Achei você Deu pra ver E aí E aí E aí E aí Amém.